Um homem comandado de prisão em ativo no Rio Grande do Sul foi preso nesta última segunda-feira aqui em solo catarinense. E esta prisão aconteceu aqui no sul do estado de Santa Catarina. Vamos aos fatos? Esse homem foi julgado na primeira vara da comarca de Cachoeirinha, no estado do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. E ele foi julgado por estupro de vulnerável a uma pena de 14 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado. Este crime acabou acontecendo em alguns anos atrás lá no estado do Rio Grande do Sul, mais propriamente na cidade de Gravataí, que também é uma cidade que fica na grande Porto Alegre. E este homem era reincidente. Ou seja, ele já havia praticado este tipo de crime e este abuso mais de uma vez. Foi julgado e condenado pela justiça gaúcha. Inclusive, de acordo com o relato policial e as informações repassadas pela Polícia Civil do estado gaúcho para a Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina, este homem acabou se mudando de estado, saindo do estado vizinho aqui para Santa Catarina em razão de ter sido ameaçado de morte no local onde ele morava pelos crimes que ele vinha cometendo, que é justamente o abuso de menor de idade de crianças. E foi por isso que ele foi julgado e condenado a 14 anos e 5 meses de reclusão. E ele acabou vindo parar na cidade de Sombrio, aqui no sul do estado de Santa Catarina. E a Polícia Civil aqui do estado, juntamente com a DEIC, a divisão também de repressão que fica responsável por esse tipo de crime, acabou localizando o paradeiro deste homem em uma residência, em um dos bairros da cidade de Sombrio. Foi então que a Polícia Civil, aqui mesmo do estado de Santa Catarina, fazendo uma ação colaborativa com a Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, acabou localizando o paradeiro deste homem. Localizou a casa e foi fazer a busca com o mandado de prisão em mãos. No momento em que chegou para fazer a apreensão deste homem, ele acabou empreendendo fuga. Ele embarcou em seu carro e saiu em fuga pelas ruas lá do município de Sombrio. Até que em um determinado momento, os agentes da Polícia Civil, em seu carro aqui, esse carro preto tradicional que a Polícia Civil acaba fazendo os seus trabalhos, conseguiram obter êxito e conseguiram parar este homem e encaminhar ele para o presídio. Crime que aconteceu em Gravataí, no Rio Grande do Sul, julgado pela primeira vara da comarca de Caixoeirinha, que é uma cidade vizinha da região metropolitana de Porto Alegre, e que foi Apreendido, este homem, este criminoso, este bandido, na tarde desta última segunda-feira, em Sombrio, aqui no extremo sul do estado de Santa Catarina.